Galo Edgar Facotti esperando esse final de semana pra você comprar um semi novo, são todas as marcas, quantos carros você tem? Mais de 700 veículos. Em todo o grupo, mais de 700 semi novos? Sem novos. Fora zero quilômetro, você tem toda a linha Ford, com preços especiais, a gente vai começar a dar exemplo de preço pra você nessa Pali Weekend. Pali Weekend, essa aqui é 99,2 mil, 6 marchas esse carro, 1.0, você tá procurando carro pra família? É esse aqui, é econômico demais, quanto você vai fazer? Esse carro faço 19 mil e 500 reais. 19 mil e 500 reais? Perfeito. É isso mesmo? Isso mesmo. Pode fazer um financiamento? Pode. Traz semi novo como parte de pagamento? Aceitamos. Então vamos dar exemplo de preço nesse aqui, que é da casa, é um Fiesta, só pra te lembrar, Fiesta zero quilômetro, tá querendo comprar um Fiesta zero quilômetro, 5 portas, taxa de? 0,98. E o restante em até 24 meses. Esse aqui é um semi novo, 99,2 mil, com ar e vidros verdes, 1.0 esse carro, econômico também, quanto você vai fazer? 12 mil e 700 reais. 12 mil e 700 reais, é caô, Edgar Facotti esperando, aqui na Edgar Facotti mesmo é facinho de você chegar, e outros carros, você tem nacionais, tem importados, troca com troco, seu semi novo tem uma avaliação muito boa, não tem? Será muito bem avaliado. Então vamos dar exemplo de preço nesse aqui, é um Corsa Wind, duas portas, com ar quente, 99,2 mil, 1.0, quanto você faz? 13 mil e 900 reais. 13 mil e 900 reais, não perca tempo, venha pra caô, Edgar Facotti esperando, não perca de segunda a sexta, das 8h às 20h, no sábado e domingo, das 9h às 19h, Avenida Edgar Facó, 836. Perfeito. E o telefone é o 3991? Mil. 3991? Mil. Quer comprar um semi novo ou zero quilômetro? Não perca, caô, Edgar Facó, vem. Obrigado. Obrigado.